Oi gente, bom dia! Fazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim conversar um pouco com vocês Esclarecer algumas dúvidas Né? Que Vocês me perguntam lá Na plataforma Por que que eu Não tô fazendo vídeo, por isso, por aquilo Gente, eu não tô fazendo vídeo porque não pode Não pode A plataforma do Youtube Ela tá muito rígida E eu não posso fazer vídeos Como vocês gostam Até os vídeos meus Na plataforma Não sei se vocês já viram Se alguém viu aí, vocês podem deixar aí nos comentários Já foram removidos Uns eu Tive que excluir Outros eu editei Editei canal, excluí vídeo A plataforma já também excluiu Eu pedi nova monetização Não fui atendida Falou que eu não tava apta a receber a monetização novamente Me deu um prazo até o mês agora de abril Agora abril agora Eu vou pedir novamente a minha monetização, gente E vamos ver, né? Eu sei que essa semana mesmo, gente Já foi removido Vídeos meus Na plataforma Já foi tirado vídeos lá Que ficavam lá Ganhando inscritos Ganhando horas E tudo, né? Como eu já removi vários vídeos meus Já A plataforma também removeu E tudo isso O meu canal Meu canal, gente Assim, ó Sabe? Só descendo As visualizações diminuíram Os inscritos quase nem aumentou E é muita reclamação É pessoas pedindo isso Pedindo aquilo Só, gente Que eu não posso Não posso fazer Não posso Sabe? Vou esperar Que o YouTube Libera a minha monetização Com isso Ele vai liberar Membros E lives Então Quando eu for fazer Vídeos Posso botar pra membro Só membro, né, gente? Aí vocês vão ter que ir lá E Ser membro Isso se o YouTube Liberar pra monetizar Live também Vou fazer Oi Oi Já tô ocupada Tô fazendo aqui Como? Como? A minha vida tá onde? Depois eu vou Aí nós deixa lá Um bom tempo de molho Aí sim, gente Como eu tava falando Aí vocês vão Aí Como? Como eu vou fazer live? Eu posso fazer a live Só que Eu faço a live Como vocês gostam Tudo Do jeito que vocês querem Eu não salvo a live Quem assistiu Assistiu Quem não assistiu, gente Né? Não vai assistir Eu acho que isso pode Então Vou esperar Que O YouTube Libere A minha monetização Se liberar Depois eu vou até ver, gente Vou tá vendo aí Se Se o O O O canal Liberou pra mim fazer live Se tiver liberado aí Eu vou fazer assim Aí eu vou fazer live Com vocês Com vocês Eu não vou salvar a live Mas mesmo assim, gente Eu acho que não pode Acredita que não pode Acredita que não pode Porquanto que O YouTube é cheio de regras Como o YouTube é cheio de regras Com certeza Eu não vou poder fazer a live E não vou poder fazer o que eu tô pensando Eu penso comigo Que não pode Porquanto que o YouTube é cheio de coisas Gente do céu Meu Deus do céu Ó É todo cheio de complicação Eu sei, gente Que o prejuízo Que eu tô tendo É maior que o de vocês Porque No meu canal Ó Meu canal Antes Ganhava muitos seguidores Muitas horas de visualizações O O Era todo verdinho Agora é tudo escurinho Tudo, gente Tá tudo escuro lá Nada tá bonito Ó Tá Só de água baixa Como que fala, né, gente? É isso, gente Depois a gente conversa mais Eu vou vir aqui com algumas perguntas de vocês Vou anotar direitinho E vou vir aqui responder, sabe, gente? Porque o negócio tá feio, viu? Meu pai O engajamento, gente O engajamento do meu canal Tá triste Tá triste, gente Né? Aí também Quando vocês colocam lá Um comentário Tipo assim Ah, faz isso Faz aquilo Gente O YouTube Já vê na hora Aquele Aquele vídeo ali Já fica logo Já restringe logo Já Já fica logo ruim Sabe? Sabe? Ó Eu fico estudando a plataforma Fico estudando a plataforma Gente, os bisous Tão comendo a minha pena E Caçando uma brecha Caçando um jeito Hora Da vontade de eu desistir Parar de gravar E Ir pra outra plataforma Já tô em outra plataforma Sabe, gente? Lá eu já tô com 2K e 400 de seguidor Não é esse conteúdo aqui É outro conteúdo Mas eu tô lá Só mesmo Pra não Ficar fazendo nada É que eu sou muito imperativa Eu gostei de estar fazendo alguma coisa E é isso, gente Até o próximo vídeo E Vamos Vamos ver se A gente tem sorte, né? De Essa plataforma Melhorar comigo E Vamos ver lá, né? Uhum Tchau